Olá, seja bem-vindo aos Melhores do Futebol. Um canal de notícias do mundo do futebol. Aqui você fica sabendo de notícias do seu time do coração, bastidores e muito mais. E galera, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Sem mais enrolação vamos para o vídeo. Chame-o como quiser, um chocolate, massacre, superioridade, passeio. De fato, o Fluminense dominou o Flamengo durante os 90 minutos da final do Campeonato Carioca na noite do último domingo no Maracanã, de uma forma rara de se ver um time de mesma divisão no futebol brasileiro. A vitória contundente de 4 a 1, seguida do grito de bicampeão entalado na garganta por 39 anos, adoçou o dia de Páscoa que a torcida tricolor jamais esquecerá. E Fernando Diniz também não esquecerá. O técnico tricolor tem mérito total por um trabalho de longo prazo, prestes a completar um ano, e transformou o futebol do Fluminense no mais atraente do Brasil em 2023. O título tardou, mas não falhou. O treinador, que já merecia um troféu desde os tempos de São Paulo, finalmente conquistou o seu primeiro título expressivo na carreira. E com muita justiça ao tinizismo. Mas antes de continuar, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. E o João Pedro tem um recado para você. Saber como que eu faturei meu primeiro milhão na internet com apenas 23 anos? O que eu fiz foi criar o Império Online, que me rende mais de 10 mil reais todos os dias no piloto automático. Graças a isso, eu consigo viajar literalmente o mundo todo, trabalhando apenas algumas horas por dia. Não foi fácil, mas o caminho que eu segui pode ser copiado. Clique no botão aqui embaixo e assista o vídeo que eu preparei para você, onde eu mostro com detalhes a estratégia que eu uso para vender todos os dias há mais de 10 anos. Clica e depois só me agradece. Taticamente, se no primeiro jogo da final Vítor Pereira conseguiu armar uma armadilha para anular o Fluminense, na segunda partida Diniz soube preparar uma armadilha para a armadilha, por assim dizer. O técnico tricolor viu que a estratégia de ter dois pontas abertos não foi suficiente para furar a linha de cinco defensores do Flamengo há uma semana, e dessa vez deixou o Áreas livre. O colombiano flutuou e muitas vezes se juntou com Keno no mesmo lado, algo que ele ensaiou contra o Sporting Cristal na Libertadores. Além disso, o time organizou suas linhas, mantendo todos próximos à bola. Também foi feito um ajuste na posição de Keno, que juntamente com Alexander teve grande importância defensiva nas coberturas pelo setor de Marcelo, permitindo ao lateral atuar como um falso meia. Os números demonstram o desempenho incrível do Fluminense no primeiro tempo, com 60% de posse de bola, sete finalizações contra três, e quatro chances de gol contra nenhuma do Flamengo. No primeiro tempo, tivemos diversas oportunidades de gol, como o chute na trave de Alexander aos 14 minutos, o golaço de Marcelo aos 26, o gol de Keno aos 31, após um passe brilhante de ganso, e outro chute do camisa 5 que Santos salvou cara a cara. No segundo tempo, embora os números tenham sido mais equilibrados, o Fluminense ainda foi superior. Terminou com 50% de posse de bola, 12 finalizações contra 11 e 7 chances de gol contra 3. Keno, de pênalti rebote aos 10, e Alexander, aos 19, marcaram, enquanto o Flamengo só conseguiu chegar ao gol com Thiago Maia no primeiro minuto e com Matheus França aos 14. O gol de Ayrton Lucas só saiu nos acréscimos. Falando sobre o pênalti de Keno, quando o placar ainda estava 2 a 0, ninguém se ofereceu para cobrar, Ganso e Arias são os cobradores oficiais, juntamente com o atacante. Foi o próprio argentino, que já havia perdido na final do Carioca do ano passado, quem assumiu a responsabilidade de novo. Ele perdeu a cobrança, mas converteu o rebote, mostrando coragem e determinação. Com o segundo título carioca e 62 gols em 84 jogos, o camisa 14 já é um ídolo e recebeu até um bandeirão da torcida. Evidentemente, houve um grande fator psicológico em jogo na final, o que é inteiramente creditado a Diniz. Na verdade, parecia que o Flamengo havia culpado seus jogadores no meio da semana, enquanto o Fluminense jogou sua primeira partida na Libertadores com força total. O domínio técnico era tão evidente que parecia um jogo de totó também conhecido como pebolim, fla-flu ou futebol de mesa, dependendo da região do país. A bola ia e voltava e permanecia com o Fluminense. Os jogadores tricolores pareciam estar um ou dois segundos à frente dos rubro-negros, que estavam completamente perdidos na marcação. Depois de comemorarem o título em uma churrascaria na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, no domingo à noite, os jogadores do Fluminense se apresentarão nesta segunda-feira à tarde no CT Carlos Castilho. Na quarta-feira, às 19h30 de Brasília, o time estreará na Copa Nacional contra o Paissandu no Maracanã, na terceira fase da competição. E galera, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Até a próxima!